Michael Jackson ficou praticamente 3 minutos imóvel no palco antes de começar o show. Com um show de iluminação, bombas explodindo a todo momento e uma super produção, o show ficou marcado na história de todo mundo. Coreografia perfeita, um sincronismo total com os bailarinos. Michael mostrou mais uma vez que é um mega, um super. Dale, Michael! São imagens como essas que você está conferindo agora no Momento Livre do Cliptonita que vão marcar essa super turnê de Michael Jackson aqui para o São Paulo. O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? O que você está conferindo agora no Momento Livre? Tchau. 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 Tchau.